Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundo pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, desse olho vermelho, se achou no mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, desse olho vermelho Se achou no mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, desse olho vermelho, se achou no mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, desse olho vermelho Se achou no mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, desse olho vermelho Se achou no mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Uou, uou, uou Isso é KF E vai piorar se não volta ligeiro pra mim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Kaique França, ouvimos Kaique França, falando de amor sem sentimento Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 100% Eu não tô 100% Cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Me conhece primeiro E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Só que você dá os pés e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco igual eu tô agora Isso é Kaique França Eita coração gelado Que é esse aqui É porque eu já sofri demais Agora eu aprendi A vida me ensinou Eu chorei demais Eu bebi demais Eu sobrevivi O que adianta Sofrer de amor Viva a liberdade Essa ferida cicatrizou Viva a liberdade Nunca mais eu quero Sofrer de amor Viva a liberdade Essa ferida Essa ferida cicatrizou Viva a liberdade Nunca mais eu quero Sofrer de amor 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 Sem sentimento Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Se quiser se quiser Tu quer ser esquema Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Falando de amor Hoje eu vou mostrar Agora eu vou mostrar Que você Que você Que você se exploda Que você se exploda Hoje eu vou mostrar Hoje eu vou mostrar Hoje eu acordei disposto a viver Parar de amor Estar com alguém Agora eu vou mostrar Que você Que você se exploda Chega Chega de ficar Me indigando amor Chorando por amor Chorando por alguém Chorando por alguém Que não me deu valor Isso é Isso é Kaique França A pegada do Júnior Viana Com a voz do KF Respeita Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu Não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar É o Neguinho Produções Bora meu parceiro Neguinho Produções Tamo junto E já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão E só não vem pedir pra eu Não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Isso é KF Jô, bota-se beleza É o que o KF sempre usa, bebê É a pegada do vaqueiro Isso é KF Chama, bebê Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Mãozinha vai atrás A outra na boquinha É a pegada do KF Isso é KF Vou fazer bem diferente Todo mundo vai gostar Se liga aí, galera Que o show vai começar Vai ser bem diferente Todo mundo vai gostar Se liga aí, galera Que o show vai começar Esse é o novo passinho A nova moda vai pegar Mãozinha vai atrás A outra na boquinha Esse é o novo passinho A nova moda vai pegar Mãozinha vai atrás A outra na boquinha Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Mãozinha vai atrás A outra na boquinha Vai descer devagarinho Lusinha vai atrás Se eu não vou assim, a nota moda vai pegar Se eu não vou assim, a nota gooda vai pegar Lusinha vai atrás, a nota moda vai pegar Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Chama, ô, joga na pegada do KF Essa é a minha nova moda Chama, chama Fazer bem diferente, todo mundo vai gostar Se liga aí galera, que o show vai começar Fazer bem diferente, todo mundo vai gostar Se liga aí galera, que o show vai começar Esse é o novo parceiro, a nova moda vai pegar Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Esse é o novo parceiro, a nova moda vai pegar Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Vai descer devagarinho Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Esse é o novo parceiro, a nova moda vai pegar Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Esse é o novo parceiro, a outra na boquinha Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Vai descer devagarinho Vai descer devagarinho Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Vai descer devagarinho Vai descer, vai, vai, vai descer Vai, vai descer, vai, vai descer Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Mãozinha vai atrás, a outra na boquinha Mãozinha vai atrás, não tem sentimento O que a gente tem é um enrolacionamento Mais vale uma verdade, que dói mais dar prazer Do que uma mentira só pra agradar você Pra agradar você Sem moderação, pode me usar Cuidado pra você apaixonar Pra depois tu não ficar chorando Sobe no colchão e deixa o coração Sem moderação, pode me usar Cuidado pra você apaixonar Pra depois tu não ficar chorando Sobe no colchão e deixa o coração de pão Deixa o coração de pão Isso é cair com frança E botar na pressão Ei, não vou te enganar Não tem sentimento O que a gente tem é um enrolacionamento Mais vale uma verdade, que dói mais dar prazer Do que uma mentira só pra agradar você Pra agradar você Sem moderação, pode me usar Cuidado pra você apaixonar Cuidado pra você apaixonar Pra depois tu não ficar chorando Sobe no colchão e deixa o coração Sem moderação, pode me usar Cuidado pra você apaixonar Pra depois tu não ficar chorando Sobe no colchão e deixa o coração de canto Me deixa o coração de canto Tua empresa é o meu, eu me esmoto Isso é Caíque França João Mózio Beleza É a marca que o KF sempre veste O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu Ela seita melhor que tu Ela seita melhor que tu É o piseiro do KF Deu ruim pra você viu Oh bebezinha Não fica com raibinha Tu fez a escolha errada Caiu na putaria Agora tu tem que sentar Esqueceu que deu gelinho E já tem outra que sentou De me beber Sensando em me beber O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu Ela seita melhor que tu Ela aceita melhor que tu O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu Ela aceita melhor que tu Ela aceita melhor que tu Ela aceita melhor que tu Isso é KF É somo, faredão, somo de carro O gelo que tu me deu Eu coloquei dentro de um topo de uíste Oh, bebezinha Não fica com raibinha Não fez a escolha errada Caiu na putaria Agora tu quer sentar Esqueceu que eu já li Hoje até outra aqui sentando em mim, bebê Sentando em mim, bebê O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu O gelo que tu me deu Tua amiguinha derreteu Ela aceita melhor que tu Tua amiguinha derreteu Ela aceita melhor que tu É Tamo juntos, amiguinha Bate bola faz um dia Isso é KF Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi A porta, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escoache Nem adianta treinar Você pode vir, mas não enrola Não demora Nem pro piseiro do KF Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa A noite foi longa A porta, Pedrinho Céu, Pedrinho E não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que ir Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escoache Nem adianta treinar Você pode vir Não demora Não enrola Vem, 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 vem Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa E a noite foi longa É o piseiro do KF Hoje é sexta-feira Vai começar a farra do KF Chama no piseiro Chama no piseiro Vai começar a bagaceira Porque hoje é sexta-feira É dia de piseira É dia de tomar cerveja É para o paredão Que hoje vai rolar A farra do KF já Vai começar Vai começar a bagaceira Porque hoje é sexta-feira É dia de piseira É dia de tomar cerveja É para o paredão Que hoje vai rolar A farra do KF já Vai começar Chama no piseiro Que a galera vai dançar Chama no piseiro Todo mundo vai dançar Chama no piseiro Que a galera vai dançar Hoje é sexta-feira É dia de tomar cerveja Chama no piseiro Que a galera vai dançar Chama no piseiro Todo mundo vai dançar Chama no piseiro Que a galera vai dançar Hoje é sexta-feira É dia de tomar cerveja Joga, joga E é pra sexta Vai começar a bagaceira porque hoje é sexta-feira É dia de piseiro, é dia de tomar cerveja Já prepara o maridão que hoje vai rolar A farra do PT já vai começar, vai começar a bagaceira Porque hoje é sexta-feira é dia de piseiro, dia de tomar cerveja Prepara o maridão que hoje vai rolar A farra do PT já vai começar, chama no piseiro que a galera vai dançar Chama no piseiro todo mundo vai dançar Hoje é sexta-feira, é dia de tomar cerveja Eu disse chama no piseiro todo mundo vai dançar Chama no piseiro todo mundo vai dançar Hoje é sexta-feira, vai cair Chama no piseiro que a galera vai dançar Chama no piseiro, todo mundo vai dançar Chama no piseiro que a galera vai dançar Hoje é sexta-feira, é dia de barriar Chama no piseiro que a galera vai dançar Chama no piseiro, todo mundo vai dançar Chama no piseiro que a galera vai dançar Hoje é sexta-feira, é dia de barriar Obrigado meu amigo Kaique França pelo convite Tamo junto, irmão, sucesso! Chama que hoje é sexta-feira, hein? Isso é KF! Kaique França Vai começar a safadezinha pendente Isso é KF! É o piseiro do Kaique França Aí bebê, duas da manhã você me liga Na maldade, a sua sorte é que eu não esqueci da gente Eu tô chegando quente do jeito que você ama Um modo querosene pra aumentar a sua chama A vontade sobe e a nossa roupa cai E você pedindo mais, 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 mais Eita! É hoje! Que a cama geme, a parede treme A gente resolvem da safadezinha pendente Os vizinhos putos com o nosso barulho E a gente produzindo um gemido por segundo É hoje! Que a cama geme, a parede treme A gente resolvem da safadezinha pendente Os vizinhos putos com o nosso barulho E a gente produzindo um gemido por segundo O que você quer que eu não esqueci da gente? Caíque França, bebê! Bora, o empresário, DJ, eu vi produções! Ha, ha! Duas da manhã você me liga na maldade A sua sorte é que eu não esqueci da gente Eu tô chegando quente do jeito que você ama Um modo querosene pra aumentar a sua chama A vontade sobe e a nossa roupa cai E você pedindo mais, 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 mais Vem, vem, vem É hoje que a cama geme A parede treme A gente resolvendo a safadezinha pendente Os vizinhos puto com o nosso barulho E a gente produzindo o gemido por segundo É hoje que a cama geme A parede treme A gente resolvendo a safadezinha pendente Os vizinhos puto com o nosso barulho E a gente produzindo o gemido por segundo Bota no piseiro Seca aí que fraça, coração Solta que a galera quer dançar Seca aí Eu sei exatamente o que deve estar pensando agora Que eu tô largado na frente de um bar O local você já acertou Mas o motivo não vai acreditar Que eu tô aqui pra comemorar O meu Feliz aniversário de solteiro Hoje faz um ano que eu acordei do desespero Bora beber, farrear Porque eu nasci de novo Feliz aniversário de solteiro Hoje faz um ano que eu acordei do desespero Se eu soubesse que essa vida era tão boa Solteiro sempre seria Eu sei exatamente o que deve estar pensando agora Que eu tô largado na frente de um bar O local você já acertou Mas o motivo não vai acreditar Que eu tô aqui pra comemorar O meu Feliz aniversário de solteiro Hoje faz um ano que eu acordei do desespero Bora beber, farrear Porque eu nasci de novo Feliz aniversário de solteiro Hoje faz um ano que eu acordei do desespero Se eu soubesse que essa vida era tão boa Solteiro sempre seria Feliz aniversário de solteiro Hoje faz um ano que eu acordei do desespero Bora beber, farrear Porque eu nasci de novo Feliz aniversário de solteiro Hoje faz um ano que eu acordei do desespero Se eu soubesse que essa vida era tão boa Solteiro sempre seria Eu soubesse que essa vida era tão boa 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 Quem me vê debruçado nesse balcão Não imagina o tamanho da decepção Que você já me fez passar na vida Quando dava comigo Também beijava ele Que eu sei Quem muito quer Nada tem Não vem com esse papo que tá querendo me ver Com essa história de eu e você Já tô cansado dessa sua ironia Tudo mentira Tudo mentira Não vem com esse papo que tá querendo me ver Com essa história de eu e você Já tô cansado dessa sua ironia Tudo mentira Tudo mentira Isso é KF Quem me vê debruçado nesse balcão Não imagina o tamanho da decepção Que você já me fez passar na vida Quando dava comigo Também beijava ele Que eu sei Quem muito quer Nada tem Não vem com esse papo que tá querendo me ver Com essa história de eu e você Já tô cansado dessa sua ironia Tudo mentira Tudo mentira Não vem com esse papo que tá querendo me ver Com essa história de eu e você Já tô cansado dessa sua ironia Tudo mentira Tudo mentira Não vem com esse papo que tá querendo me ver Com essa história de eu e você Já tô cansado dessa sua ironia Tudo mentira Tudo mentira Com esse papo que tá querendo me ver, com essa história de eu e você Já tô cansado dessa sua ironia, tudo mentira, tudo mentira Caique França Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que o do seu príncipe encantado, o conto de fadas que tu foi fazer Então não vi que ser Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que eu fosse o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer E tu não ouvi dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou É o piseiro Piseiro do KF Falando de amor Sem sentimento, coração Ja, 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 ja Tchau, tchau.